Fanáticos de uma torcida organizada do Porto de Portugal, cansados de apoiar o time somente na arquibancada, resolveram criar a própria equipe. O time se chama Canelas 2010 e disputa a quarta divisão do futebol português. O curioso é que eles lideram o campeonato após vencerem 12 das 13 partidas programadas por WO, ou seja, desistência dos adversários. Os rivais preferiram pagar uma multa para não entrar em campo, temendo a má fama dos baderneiros hooligans portugueses. Que loucura, hein?